Depende muito da idade da criança, a forma da abordagem que a gente vai fazer aqui dentro da sala para coletar o depoimento. Então, tem a técnica do desenho, para ela fazer a identificação de alguns momentos que ela vivenciou, a técnica da oralidade também, que a maior parte da coleta do depoimento, ela envolve isso. E seguindo alguns protocolos que são definidos especificamente para esse tipo de coleta de depoimento.